Com o Android Auto, você não precisa encostar no celular enquanto dirige. Ele usa comandos e voz e botões bem grandes para deixar sua viagem super segura. Mostra mapas em tempo real, mensagens, faz ligações e ainda toca músicas. E o melhor, dá pra usar com o Waze. O app Planos de Fundo do Google é para quem cansou de usar sempre a mesma imagem de fundo. Com ele, dá pra escolher várias fotos incríveis, tanto pra tela principal, como pra de bloqueio. São separadas por categorias e dão uma nova cara pro seu celular. Você tem que ter! O Google Trips é o aplicativo de viagens do Google. Ele é tipo um agente de viagens que organiza tudo o que você precisa, como reservas e listas de coisas legais pra fazer. E ainda acessa informações offline caso não tenha internet. Bem prático! Legal, né? Aproveite e se inscreva no canal para curtir novas dicas e também para saber sobre novos lançamentos. Legal, né? 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 Obrigado.